Bom, vamos começar aqui com o João Vanderlei de Recife Adesivos, adesivos novinhos, adesivos, adesivos Adesivos que melhoram o seu motor, adesivos que melhoram a aerodinâmica da sua moto Adesivos fresquinhos, fresquinhos, aqueles que melhoram até a frenagem da sua moto Atenção, tem adesivos da Honda, em breve adesivos da Yamaha, hein? Olha os adesivos, adesivos Só tem maluco, bicho Ó, vamos falar sobre isso então? Vamos falar sobre os adesivos cabriocráricos, mediovagens, inoxidáveis da XRE Vamos falar sobre isso, galera? Vamos falar sobre o lançamento incrível, cabriocrárico, mediovagem, da XRE 2022 Olha só a notícia da Honda Honda lança oficialmente a nova XRE 2022 E aí, é mais do que a confirmação que não mudou bosta nenhuma, nada, não mudou nada Simplesmente, como está dizendo aí o nosso querido João Vanderlei de Recife Os adesivos mais caros do planeta Terra São adesivos inoxidáveis, cabriocráricos, mediovagens, né? Como é? Helps São adesivos incríveis E vamos falar das novas cores E olha só, essa mudança de cor aí vai agregar pelo menos aí Mil reais de aumento? Quem sabe até 3 mil? Lembrando que essa josta já está custando 25 mil reais, hein? Até o final do ano essa bosta aí vai chegar a 30 Então vamos lá A Honda XRE 300 2022 ABS Agora chegou em 3 novas cores incríveis Mediovagens Helps A cor cinza metálico e branco Que essa cor realmente ficou linda Cinza metálico e branco É bem branco, branco, não É um... Cor de bosta Cor de bosta Tá aqui, ó Ficou linda, né? Ficou linda mesmo Um cinza metálico e o... Cor de bosta Isso não é branco Isso é cor de bosta Né? Ficou linda Eu achei linda A moto realmente ficou... Ficou uma coisa... Um pitel Eu acho essa XRE Essa... Essa... Versão linda Eu teria, tá? Tô falando sério Não tô brincando não Eu teria Ficou linda essa versão E é a cor cinza metálico Com bosta Cor de bosta A outra cor Que eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês Mas... Deixa eu ver se eu acho aqui Ai... Não, não tô achando Mas vamos lá A outra cor É a seguinte É o cinza fosco Adventure 2022 O modelo Adventure Cinza fosco Deve ser interessante E a Honda XRE Rally Rally 2022 Na cor vermelho Que essa aí Deve ter uns 10 cavalos a mais Só porque é vermelho Tá? Linda Essa é a versão Rally Né? Com banco vermelho Que também dá aí Alguma coisa de interessante aí na moto Pelo fato de ser vermelho Que remete aí A velocidade Deve ter uns 10 cavalos a mais E realmente Os preços é que deixam a gente Mais feliz com essa Essa mudança Cabriocrática Nessas motocicletas Nessa motocicleta XRE Que por sinal É uma moto que não trinca mais Ok? Não trinca mais Para os haters Que acham Trinca, trinca Tá bom Eu quero ibagens Eu quero ibagens Não trinca, tá? E aí nada mudou Ok gente? Nada mudou Continua a mesma josta de antes Eu não vou ficar falando aqui Josta de ficha técnica Porque a moto é igual É só você olhar o vídeo do ano passado Eu comentando essa moto É igual, tá? Full LED Painel tipo blackout Blá, blá, blá Roda aro 21 na frente Blá, blá, blá Tá? Tudo igual Deixa eu ver se tem uma coisa aqui 18 na traseira 21 na frente Blá, blá, blá Moto que eu gosto Moto que tem problema só Na minha opinião É a durabilidade do motor Não quer dizer que o motor é feito de cocô Mas ele tem uma durabilidade menor Do que o motor da Lander E precisa fazer partilhamento, tá? Tem que fazer partilhamento Se não fizer partilhamento O motor vai pro saco E aí vamos aos preços A parte mais gostosa disso tudo Né? E aí vamos para os preços No modo donzelo Tá? Modo donzelo Que é o preço sugerido pela Honda Que é o preço mais mentiroso que tem Que não é verdadeiro E é o seguinte Vamos aos preços Honda XR e ABS 2022 Preço sugerido e mentiroso Claro Preço de donzelo 20.390 Tá bom A Honda XR Adventure A Adventure 2020 e 2 Adventure, tá? 20.890 500 pau a mais Só pelo fato de ser Adventure Tio Chico, tio Chico Tem suspensão eletrônica? Não Tio Chico, tio Chico Tem controle de tração? Não Tio Chico, tio Chico O que é que tem de diferente da Da ABS Que é 2.390 Adesivos cabriocráticos Inoxidáveis Aí vamos para a Honda XR e 300 Rally Rally, tá? Rally Aqui é vermelha Né? Aqui dá uns 10 cavalos a mais Preço sugerido de donzelo, hein? Pela Honda 20.890 890 Olha É o mesmo preço da Adventure Que coisa É o que é que tem de diferente Tio Chico, tio Chico O que é que tem de diferente Entre uma e outra? Eu acho que o adesivo Ele deve ter uma cola diferente Talvez Como diz lá O nosso querido Colega de Recife Adesivos cabriocráticos E essa Rally Ela tem a vantagem de ser Vermelha Só pelo fato de ser vermelha Já remete A esportividade Ao Rally Então Já tem um adesivo Diferente Uma cor diferente Até o banco Né? Vai deixar o seu fufu mais Confortável Pelo fato de ser vermelho Cara O Honda A Honda do Brasil Me patrocina Me patrocina Eu sei vender essas coisas Aí ó Eu tô dando valor A moto Tô agregando valor Não tem agregação nenhuma De valor Mas tudo bem Eu tô agregando Eu tô usando argumentos aqui Eu tô falando Não sei quantos minutos Dando vários argumentos Cabriocráticos aqui Então assim Vermelho Você deve ganhar Uns 10 cavalos Mas assim Não sei tá Só quando botar no dinamômetro Eu vou ter certeza Se ela bate 10 cavalos A vermelha Tá E a outra Adventure Tio Chico Tio Chico Qual a diferença Da Adventure Pra ABS Adesivos Cabriocráticos Tá bom E gostei muito Dessa cor O cinza metálico Com a cor de bosta Tá aqui ó Cinza metálico Com cor de bosta Eu gostei Eu teria essa Eu não teria a Rally não Teria essa aí Essa que me agrada Tá Me agrada mais 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 não Mais Gostei Gostei muito A Honda Seco Melo Seco Seco Muito obrigado Estou chupinhando Aqui Do seu artigo Tá Beijo Seco Que é do canal Motor Rede E é o seguinte Vamos ver quantos litros Tem de gasolina No tanque Quanto é que fica Gasolina Essa josta Acho que eu não vou falar Nada não Porque É tudo igual Não tem diferença Nenhuma Ah é Não vou falar isso não Deixa pra lá Cinco marchas Tá Cinco marchas 2,76 kg Força Metro A 6 mil giros Com gasolina Enfim Deixa eu contar Outra novidade Pra vocês Além Além Da XRE 300 2022 Não é que a Yamaha Também lançou A josta da Honda Da Lander 2022 Olha Agora eu vou chumpinhar O O canal O site Motos 2022 Tá E não é que a Yamaha Picolé de Chuchu Também lançou A cabriocrárica Lander 2022 Que vocês estavam me perguntando Tanto Tio Chico Tio Chico Vai mudar alguma coisa Na Lander Eu acho que vai mudar Não mudou nada Não mudou nada Não mudou nada E não mudou nada mesmo Gente O Picolé de Chuchu Foi mais Ousado Foi mais Ousado ainda Não mudou Nada Nada Mudou nada Lançou a Lander Lander 2022 Ouro de Chuchu Ouro de Chuchu Ouro de Chuchu Fixo Pode arranhar Então muito cuidado, tá bom? A moto é boa, durável Mas a carenagem não dura muita coisa não Pode arranhar, é só com olhar Tá certo? Então é isso, novidades Esse vídeo aqui é um vídeo de enrolação Simplesmente pra visualização Pra vocês visualizarem Eu vou fazer um corte dessa josta Mas somente pra ganhar visualização mesmo Porque da mesma forma que eu tô fazendo vocês de trouxa Agora, falando dessa notícia A Honda e a Marra também fez A Honda e a Marra E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma